Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam todos muito bem-vindos a Elite Clássicos e a Streets of Rage. Hoje nós vamos continuar a nossa saga por este jogo maravilhoso e no último episódio nós passamos da fase número 4 e hoje vamos aonde o bicho pega de verdade, tá gente? Eu deixei pausado aqui porque eu estou gravando, né, seguido, automático e eu espero que dê tudo certo. Já adianto a vocês que aqui no canal da Elite a gente tem vários gameplays muito bons de Mega Man, de Zelda, Borderlands, nome difícil de falar. Então eu espero que vocês também deem uma olhadinha nos outros vídeos dos outros amigos do canal, tá certo gente? Bom, vamos continuar aqui a nossa saga com Blaze, a policial. Enfim, continuemos aqui ó, no começo tem alguns inimigos level bem baixinho, mas cuidado nessa fase pra você não avançar muito ó, tá vendo quantos inimigos vem de uma vez? Isso aqui é um prato cheio pra você morrer e dar tudo errado na sua vida. Ó, já veio o cara da faquinha, como eu disse, tenta eliminar o mais rápido que você puder, ó, já tem mais um. Dei sorte ali dele não ter me pego. Vocês viram no último vídeo quanto de dano que eu tomei pra ele, né? Olha lá ó, eles não te respeitam de jeito nenhum, eles são muito chatos. Ok, continuando. Dinheiro, dinheiro. Os itens eles mudam um pouquinho quando você tá jogando a versão easy e hard, tá? Às vezes não vem os mesmos itens. Eu não sei se isso é uma coisa das versões, né, tipo europeia, japonesa, não sei o que, não sei o que lá, mas eu fiz alguns testes e eu vi que na versão easy vem mais cura, tá? Vem mais maçã. Então às vezes vem duas maçãs seguidas, coisas desse tipo, tá? Ok, olha só isso gente, olha isso. Então aqui, overhead e pulinho salvam vidas, né? Olha só gente, olha o tanto, olha o tanto de bicho. E às vezes não é tão fácil assim, você se livrar quando você tá tomando hit, tá? Às vezes é meio difícil. Esse personagem, acho que é por ser no Mega Drive, né? O videogame mais antigo, o bicho às vezes meio que dá uma travada quando você tá tomando os hits e não consegue responder os seus comandos direito, tá? Mas enfim, perdemos uma vida, tudo bem. Aqui tem essa inimiga que ela é... eu gosto de chamar ela de falsinha, ó. Olha só. A melhor coisa que você faz é tentar agarrar e jogar ela ou dar um overhead, porque aí ela não fica fingindo que tá triste ali e não vai te atacar, porque ela, na hora que você deixar ela sozinha, ela vai levantar e vai te dar um dano. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se eu não prestar atenção, ela me dá uma chicotada na sequência. Então a melhor coisa que eu faço é o quê? Vim e já tentar matar ela desse jeito. Certo. Nessa tela aqui você avança com bastante cuidado, tá? Ó. Na outra versão que eu tinha feito o teste, não tinha tanto dessas mocinhas aqui. Aqui eu acho que vai vir um subchefe. Ó. Fui jogada duas vezes, as duas vezes eu sobrevivi. Fiquei parecendo uma bolinha de pingue-pongue. Tá. Acho que vai vir um subchefe aqui, não tenho certeza. Mais... Ah. Um pouquinho mais pra frente na tela. O subchefe que vai vir é o chefe da terceira fase, tá? Aquele da praia. Se eu não me engano, ele vai vir agora. Não, ainda não. Mas ele vai vir já já. Aqui, deixa eu ver se é aqui. Ainda não. Vai ter uma hora que vai começar a pular a Shiryu debaixo do barco. E eles vão formar uma linha de ataque. Cuidado, tá? Acho que já é bem próximo também. Aí, ó. Não deixe eles se juntarem, tá? Não deixe. Se eles formarem três, eles começam a dar aquele ataque chato. Olha só. Ó, dois. Eles são fraquinhos, mas eles... Olha o tanto de vida que eles tiram, tá? Então, cuidado. Aqui já vai vir o Sub-Boy. Aqui já vai vir o Sub-Boy. Beleza. Tem um esquema com aquele cano ali que o cara droppou. Que dá pra você ficar usando o cano direto. Dá pra eu ficar fazendo só isso. Opa. Dá, mano. Até dois minutos atrás antes de eu perder meu timing, tá? Eu prefiro matar eles desse jeito aqui. Tá? É menos arriscado de você tomar um dano por fazer as coisas fora do timing, tá? Ó, aqui foi uma ótima coisa. Já consegui eliminar a formação deles. Ó lá, ó. Ele já entra. Se achando bonzão, ó. Mais um Shiryu. Nessa fase, gente, aqui, ó. Acho que vocês vão pegar um poder. Cuidado. Se eu fosse vocês, eu guardava esse poder o máximo que vocês pudessem. Por causa do boss dessa fase. O boss dessa fase é o pior boss do jogo. Que são as famosas duas Blazes ou Mona e Lisa, tá? Então, se você tiver dois poderes pra usar contra elas, né? Eu chamo de especial. Se tiver dois especiais, dois poderes. Duas polícias pra usar contra elas. É a melhor solução, tá? Eu ainda não entendo por que que elas são iguais a Blaze, né? Qual foi a escolha dos desenvolvedores de deixar as vilãs igual a mocinha, mas, né? Eu acho legal o design delas, acho muito da hora. Porque é igual a Blaze, né? Ah, e antes que me perguntem, meu Streets of Race favorito é esse aqui, tá? Eu acho legal o dois, o três, até, mas não gosto tanto quanto esse, tá? Aqui tem um frango? Tem um frango. O frango, ele sempre vai regenerar a vida inteira, tá? Então, tenta tomar cuidado também no horário de usar ele, no momento. Pra você nunca usar quando não estiver precisando realmente, né? Tá? Inimigos fáceis, porque eles sabem que você vai... Vai precisar de energia, né? Vai poder ficar perdendo muito sangue. E se eles foram bonzinhos, né? Tivemos assim. E lá vem elas. Olha só. Elas são duas Blaze, tá? A Mona e a Lisa. Elas têm um nome... Eu não me lembro. Eu acho que... Os nomes japoneses, uma chama Orihime. Eu vou tentar deixar aí na tela pra vocês. Mas, em inglês, elas chamam Mona e Lisa. Eu já chego usando dois especiais. Não sei se vocês notaram, mas eu não tinha usado especial ainda no gameplay. É porque elas são realmente difíceis, tá? Elas têm um gameplay melhorado da Blaze, tá? Você também consegue cair de pé contra elas, tá? Que eu errei ali, mas você consegue normal. Aí, ó. Consegui agora. Ah, não acredito. Achei que eu ia conseguir sem morrer, mas tudo bem. Elas dão um dano absurdo, tá, gente? Olha só. Meia barra de a minha já se foi. Só nesse overheadzinho. Uma já foi. Ok. Chega aí, chega aí. Boa. Conseguimos perder só uma vida. Geralmente, eu perco duas aqui, tá? E sim, no Boys Rush tem elas. Pra nossa tristeza, tá? Ok. Mas, entre mortos e feridos, perdemos uma vida só. E chegamos na sexta fase. Essa fase aqui já vai ter esse inimigo vermelho, que é uma das formas finais já de um inimigo. Ele é bem rápido e ele é bem forte, tá? Não é o minion mais forte do jogo, mas ele, digamos que ele tem uma inteligência artificial um pouquinho melhor que os outros. Da sua linhagem, né? Desses rapazinhos aí que parecem o Guile, tá? O Guile com roupa vermelha. Também consigo cair de pé, é normal. Qualquer inimigo que jogar você, você consegue cair de pé, tá? Não se preocupe com isso. Esse... Nessa tela aqui a gente também vai ter... Sub Boys, tá? Eu tô fazendo desse jeito pra evitar... De quando eu estiver batendo no loiro, ela querer me dar um hit. Pronto, morreu. Peguei a faquinha e continuemos. Ó. A melhor opção contra esse cara é sempre você ou atirar uma faca de longe ou conseguir agarrar, tá? Esse negócio aqui mata, tá, gente? Esse esmagador esmaga de verdade. Essa prensa aqui. Ela prensa de verdade. E o bicho sabe e tá querendo que eu tome ali uma prensada na cabeça. Eles fazem de tudo, ó. Tá vendo? Eles fazem de tudo pra te jogar ali. Mas você também pode usar a seu favor e tentar esmagar os seus inimigos, tá? Vale pros dois lados. Olha lá, ó. Vira. Vale pros dois lados, tá? Tá, assim. Tomem cuidado. Eu acho que aqui já é o Sub-Boys, tá? O Sub-Boys é o boss da quarta fase, tá? E o boss dessa fase são dois. Da segunda fase. Aquele que tem as garrinhas. Então o Sub-Boys é o gordinho. E os boss são dois. Aqui, ó. Ele aqui. Já tá aqui. Ele não vai vir com o Minion quando ele é Sub-Boys, tá? Então você pode fazer o seguinte. Você fica na diagonal. Ele vai querer passar. Você passa antes. E começa seus ataques contra ele, tá? Se você for muito rápida, você ainda consegue pegar ele ali na sequência, tá? Quando ele tiver escondido na tela que ele tiver caído pra trás, não ataca ele aqui, assim, por exemplo. Porque senão ele tem um frame de vencibilidade quando ele sai daqui. E ele já vem cuspindo fogo, tá? Então, só cuidado com isso. Beleza. Foi ótimo. Nem morremos. Não chegamos nem a morrer. Então foi ótimo. Saímos no lucro. Beleza. Eu não costumo, tá, gente? Não costumo perder. Continue até o último mundo. Vamos ver se eu consigo. Até a última tela, na verdade. Vamos ver se eu consigo manter essa invencibilidade até lá. Lembrando, pra quem não viu no último vídeo, lembrando que eu estou jogando a dificuldade normal, tá? Vocês veem como que a faquinha é útil? Ela me evitou um problemão aqui que eu teria com esses caras. Tirei o amigo. Pronto. Só esperar o gol. Cuidado aqui também. Vai avançando com calma. Porque se juntar muito inimigo de uma vez... É meio que perigoso pra você, tá? Pronto. Sprayzinho de pimenta. Na verdade não é um spray, né? Na verdade é um... É como se fosse um sachê, né? De pimenta. É engraçado. Ó, tentei pegar. Aqui esse negócio, ele tem um... Um local de acerto bem ruim, tá? Não é sempre que ele pega. Ok. Você sempre ativa ele antes de passar, tá? Porque aí a chance de você tomar o hit é... É bem baixa, tá? Aí você passa de boa. Vem aqui, moça. Vamos ver se consigo fazer de novo. Acho que não, hein? Ah, consegui. Beleza. Os malfeitores sendo prensados com a lei. Ok. Vamos em frente. Ó lá, já chegou o xírio vermelho também. Eu não lembro se tinha ele na última tela. Acho que não. Ganhei uma vida. E ganhei um especial ali, ó. No meu S ali em cima, eu tô com dois. Isso porque eu ainda não usei o que eu ganhei quando inicia a fase, que você sempre ganha um. E peguei mais um agora. Então eu tenho dois especiais. Esse cara aqui de roupa preta, ele é um pouco mais fácil de enfrentar do que o de roupa vermelha. Por quê? Porque o de roupa preta, ele não tem os itens na mão dele o tempo todo. É só no momento em que ele vai jogar. Porque ele pode te dar dano, né? Digamos assim. Aqui eu vou dar uma apeladinha. Olha só. Fui apelar e o jogo me... Fui punida na mesma hora. Beleza. O cara tá ali igual um bocó. Vai que não vai, né? Só me atrapalhando. Ah! Olha, vê se pode. Pronto. Só me atrapalhou, né? Tudo bem. Acho que aqui vai ter um frango, talvez. Não, ainda não. Tem que tomar cuidado pra não morrer. A próxima fase, ela não tem boys, tá? Por isso que essa aqui tem dois, tá? É... Acho que é um modo de balancear. Mas a próxima fase é bem difícil, tá? Você tem que ser muito rápido e prestar bastante atenção da onde vem os seus inimigos. Vocês vão entender quando a gente chega lá. Mas essa aqui é bem tranquila, bem sossegada. É bem de boa. O franguinho, já sabemos que o boys vai aparecer em breve. Tá. Vamos lá. Mais um Minion ainda. Mais um Minion. Tudo pra tentar tirar o nosso... O nosso sangue antes do boys. Beleza. Espere e espere o HP dos dois bosses aparecer na tela pra usar o especial. Por quê? Se você usar muito cedo, vai ter um boy só na tela e só um vai tomar dano. Ó. Um apareceu primeiro, tá vendo? Então, espere os dois HPs estarem na tela pra você usar o especial. Certo. Usa de novo. Não acumula pra próxima fase. Se eu não me engano, acho que só a Shinobi que acumula pra próxima fase. Se ele só upgrade, não. Então, você usa aqui de boa. Já dá um overheadzinho. Já pega ele aqui. Aqui não deu muito certo, mas vai dar, vai dar, vai dar. Pronto. Já pega o outro aqui e já emenda. Não deixa eles muito livres, não, tá? Pronto. Muito fácil. É mais fácil quando você pode usar os poderes, né? Que eu que sou besta e não gosto de usar nas primeiras fases. Sabe aquele negócio quando você é criança? Que se você pular fora da linha da calçada vai acontecer alguma coisa ruim? Aquelas brincadeirinhas de criança? Então, eu sou assim, eu só posso usar o especial a partir da quinta... Da fase das blazes, né? Acho que é da quinta fase. Que é a do navio. Enfim, gente. Essa fase, eu até pausei pra explicar. Porque ela tem uma coisa indiferencial. Você ainda tem o especial, vocês estão vendo ali da polícia. Só que a gente tá do lado de fora de um prédio. A gente tá no elevador de serviço. Então, a gente vai subindo os andares até chegar na parte da última fase, tá? Vão cair inimigos do céu e vão entrar pela porta. Então, muito cuidado. Eu vou mostrar como que eu faço aqui pra tentar eliminar eles o mais rápido possível. Porque isso aqui fica uma galera cheião aqui. Vou tentar mostrar pra vocês. A gente fica meio ansioso porque tá gravando, né? Mas eu vou tentar. Ó. Você agarra e já joga. Você faz o máximo pra tentar jogar lá embaixo. Ó. Tá vendo? O máximo que você conseguir jogar lá embaixo, melhor pra você. Você vai perder menos tempo com seus inimigos. Quer dizer, eles também podem te jogar, tá? Cuidado com isso. Tá vendo? E eles morrem instantaneamente. É a melhor opção. Principalmente quando tem uma galera. Você só agarra e joga. Agarra e joga. Nem pensa. Só que aí, às vezes, eles acabam te jogando, tá? Acontece isso também. É, xírio. É. Pois é. É. Ó. Olha isso. Veio de galera. E eles são muito rápidos aqui, tá? Não tem muito o que você pensar. Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor vai ser pra você. Às vezes eu nem consigo falar. Olha lá. Se xírio tá problemático hoje. Às vezes eu nem consigo agarrar pro lado que eu preciso pra jogar eles lá embaixo, né? Mas... Pronto. Um a menos. Outro a menos. Não. Outro a menos nada. Não caiu no meu bait. Beleza. Tomei um danão. Vocês viram, né? Um monte de porrada ali, mas tudo bem. Subindo. Aqui eu dei mais sorte. Olha, ele escapou. Ele sabia dos meus planos. Tá. Ó. Ele tá tendo... Esses aqui vão tentar te jogar e muitas das vezes eles vão conseguir, tá? E ali às vezes falha você tentar dar overhead porque tem a grade de proteção ali. Ó. Às vezes se você acertar dois, você consegue jogar dois ao mesmo tempo. Tá. E vamos subir. Adoro essa fase. Eu acho ela muito criativa. Pra época, né? Achei ela muito criativa. Ó. Olha só como fica bem mais prático, né? Se você conseguir jogar todo mundo lá por cima. Fica bem melhor. Nem todo mundo vai cair de primeira. E se você conseguir dar overhead, eles também caem no buraco. Lá embaixo, tá? Ó. O xeriu caiu bem nos meus braços. Então a morte pra ele era inevitável. Vamos, gente. Vamos cair lá embaixo. Pronto. Eu acho que eu vou acabar morrendo essa vida, mas não tem problema. A gente tá bem segura ainda. E chegou na última fase do elevador. Tá ali no fundo a gente vê um belo Streets of Rage. Olha só que combo bonito que foi esse. Nossa. Foi um ótimo combo. Não, gente. Deixa eu passar sem morrer. Vai. Ah, não. O cara da faquinha. Putz. Ai, ô. Por que você não usa a polícia? Deixa a polícia cuidando de outros assuntos. Eu gosto de viver perigosamente. Ah, ganhei a vida que eu acabei de perder. Ah, tá de boa. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Pronto. E... Última inimiga. Adeus, cenário bonito. Olá, última fase. Conseguimos, gente. Agora a gente vai pra última fase do jogo. Onde eu falei que tem a Boys Rush. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Não existe... Polícia. Vocês estão vendo ali que eu já comecei com zero. Mesmo não tendo usado na última fase, tá? Essa tela, ela tem a melhor música. E pra mim a temática é incrível dela. Eu nunca consigo desviar dos seus mesos, mas elas tiram bem pouco HP. Então, de boa. Isso é o de menos. Acertei um já na distância, então ele já morreu porque era fraquinho. E aqui os inimigos vão evoluindo, tá? Vão começar pelos mais fraquinhos e vão até os mais fortes, tá? Ali no fundo, vocês percebem que quando a gente entrou pelo elevador de serviço estava à noite, né? E ali no fundo continua à noite. Reparem nas janelas quando a gente for passando, tá? Conforme a gente for passando. As janelas vão mudando um pouquinho lá fora, tá? Essas mesinhas... Os inimigos também podem tomar dano das mesinhas. Oh, cara! Algum problema comigo? Olha, ele estava realmente com algum problema comigo. Isso foi até engraçado. Enfim. Vem cá. Vem cá, cara. É como eu falei. Se vocês tentarem não avançar muito, evita um pouco de muvuca, sabe? Um monte de gente em cima de você o tempo todo. Quando vierem quatro desses inimigos, dois de um lado, dois do outro, quer dizer que vai vir um boys do Boys Rush, tá? E você não vai ter nenhum aviso sobre isso, porque a música não vai mudar, tá? Eles vão vir sem os Minions, tá? Primeiro boys, da primeira tela. Muito fácil. Pronto, já se foi. Geralmente, depois do boys tem um frango, tá? Geralmente. Ou às vezes tem um inimigo bem chato pra ver se você morre. Olha o frango que eu falei. Mas eles queriam, né? Que a gente morresse. Que pena. Que a gente não morreu pra... Frustrar os planos deles. Ah, maldita mesinha. Me atrapalhou. Olha lá. Vocês estão vendo como que tá ficando o céu lá fora? O dia tá amanhecendo. O dia tá amanhecendo, cara. Eu acho isso incrível nessa tela, essa ideia. Faz todo sentido com o fim do jogo. É bem legal. Ó, aqui a gente teve dois inimigos desses já. Mais dois. O que que quer dizer? Mais um boys. Lá vem ele. O da segunda fase. Só que aqui ele tá com uma roupinha diferente, ó. Cabelo mais branco. Já está cansado de tanto apanhar pra nós. Como eles não têm os minions, fica muito mais fácil, tá? Eles praticamente não têm chance contra você. Certo. Certo. Não é nem pra eu pegar aquela pimenta. Frango a gente praticamente não precisou. Queria matar esse primeiro pra ver se vai vir outro boys rush já. Ó, cara. Deixa eu... Tá. Ó lá. O dia cada vez ficando mais claro lá fora. Vamos ver aqui. É. Eu acho que já é mais um boys rush. A tela em si, ela é curta. Não tem muita coisa pra fazer. Só matar os bosses mesmo e... Seguir em frente. Ok. Agora é o boys da terceira fase. Aquele de... Sunguinha. O negócio com a Blaze, você desce. E espera. Ele fazer o ataque dele e sobe de novo pra pegar. Bem simples, né? Nem tomamos dano, nem... Nem precisamos de frango, né? Digamos assim. Mas tem o franguinho aqui, né? Se você precisar. Aqui a gente já tem o xeriu mais forte, que é o xeriu de roupa preta, tá? Ele demora uma quantidade de tempo boa pra morrer comparado com os outros inimigos. Tá? E o dia lá fora clareando. Ó. Tá vendo? E ele é um pouco mais rápido também. Ó. 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 Isso foi bonito, hein? Pareceu coordenado. Ai, ai. Espera aí. Ó. Fiquei invencível, né? Porque tava dando o golpe ali. Tem um framezinho de invencibilidade. Ó. Volta aqui. Certo. Maçã. E... Olha só. Veio sem vir os... Os roxinhos, né? Esse aqui também, ó. Tem esqueminha, né? Tem... Ó. Não precisava ter acontecido isso. Você calcula bem os seus ataques pra não acontecer isso. Olha só o que tá acontecendo aqui. Não puxa ele pro seu lado e não tenta levantar. Acredito que eu morri pra ele. Eu nunca morro. Mas beleza. É porque a gente tá fazendo pra Elite aí a gente ficar meio normal, querendo mostrar serviço. E aqui a gente já tá chegando no fim da fase, gente. Depois daqui, vem o pesadelo de qualquer jogador de Streets of Rage. Sim, gente. As duas blazes de novo. Essa aqui é a versão mais forte da moça do chicote. Aconselho muito a atacar ela desse jeito. E essa aqui é a versão mais forte do carinha malabarista. Eu aconselho a atacar assim, tá? Porque aí pelo menos... Nossa, nem lembrava que vi os Streets of Rage. Porque assim, pelo menos você acaba não... Não dando brecha pra eles te darem dano, tá? Você vê como que eles demoram pra morrer, né? Se tem um HP bem elevado. Comparação com os de antes, tá? Morreu já, não. Não, ainda não. Pronto, agora foi. Podemos prosseguir até aqui. Aqui vem aquela porta ali já é o final boss. Final boss! E aqui começa a vir todo mundo pra tentar te impedir de chegar na sala do boss. E aqui vem elas duas. Você não tem polícia, tá? Não tem como você dar especial. Então, o que eu tenho a te desejar é boa sorte. Sempre, se você tiver opção, sempre use esse overhead por causa do frame de vencibilidade. E ele dá um dano bom também, considerável. Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser o Chaves, né? Eu tomei um overhead também, mas beleza. Boa, caí de pé. Ah, a minha intenção é um dia não morrer pra essas duas, né? Ó, tá vendo? Só porque eu tava com aquele framezinho de vencibilidade, eu evitei de tomar aquele dano. Tá, tudo bem. Já adianto que o boss final não vai ser nem perto de difícil, como é isso aqui, tá? É bem facinho. Ah, perdi meu overhead. Ó, ela ainda tentou dar o dela e não conseguiu. Não acredito. Boa, uma já foi. Ó, ganhou! Vocês viram o que aconteceu? Por eu ter matado a... O inimigo, eu ganhei ponto e não deu game over. Cara, que sorte do caramba. Top 10 lucky speedrun. Ó, matamos. E agora, meu povo, é o último boss. Ele tá sentado no seu trono de ouro. Bom, você fez o seu caminho até aqui. Você consideraria se tornar o meu homem do braço direito? Já adianto. Se vocês escolherem que sim, ele vai enganar vocês e vocês vão cair lá pra sexta fase, tá? Vocês vão ter que voltar tudo de novo. E se você tiver aqui com um co-op, né? Você vai ter que lutar contra o seu amigo, tá bom? Se eu quero ser o seu homem, seu braço direito? Não, porque eu sou mulher. Você realmente quer morrer, não é? Ó, eu fiquei... Ficarei feliz em atendê-lo. Ok. No começo, vão ver esses dois caras aqui. A melhor estratégia é atacar todos ao mesmo tempo. Ou seja, ficar virando e atacando, né? E ele vai chamar de novo. Se você não vira e ataca, um deles te agarra e o outro te bate, tá? Aí você pega isso aqui e... Já começa assim. É, boys. Hoje você não foi pro cantinho, né? Ele costuma ir pro cantinho e atirar desse jeito. Aí fica bem mais fácil. Perdemos o nosso primeiro continue. Tudo bem. Tô no lucro ainda. Geralmente as Blazes costumam me tirar uns dois continues, tá? Que mentira! Já tinha até feito a animação do Overhead. Nossa, que mentira. Mas beleza. O boys, ele é meio vulnerável, esse pulo da Blaze, tá? Então, quando você puder usá-lo... E às vezes ela consegue dar deflect nas balinhas dele, tá? Tá nos tiros. Ah! Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Ok, já tá morrendo. Ah, caramba. Aqui. O cara me agarrou ali. Beleza. Beleza. Pronto. Nosso pai está morto, gente. Ele morre com o mesmo sound effect dos outros bosses, né? Ok, gente. Ó. E conseguimos zerar o Streets of Rage, meu povo. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a maioria dos erros que eu cometi foi por nervosismo mesmo, né? Tá gravando pra Elite e tal. Mas não foi uma questão de... É... Que o jogo é difícil, né? Ele no normal, com a Blaze, que tem um pulo muito alto e tem esse Overhead muito... Que tira bastante dano. Ele fica um jogo bem fácil, tá? Ela também é bem rápida. Se eu não me engano, o Axel... Acho que é o Axel. Que é bem mais lento do que ela. Tem um dos personagens que é bem mais lento, né? Olha lá. E aí a gente tem os nossos créditos, tá certo, meu povo? Eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem assistido essa série. Como eu disse no vídeo anterior, é uma honra. Começar aqui na Elite Clássicos, ainda mais com um jogo que eu gosto tanto, que é o Streets of Rage. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Olhem as outras séries do canal dos meninos. Do Edric, do Chapola, do Esu, Rankino, do Owen e do Apollo, tá bom? Espero que vocês voltem mais vezes para ver mais séries aqui comigo. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto